Fala amigos e amigas do canal, aqui quem fala é o Bruno do canal Bruno Android E hoje eu vou ensinar vocês a como sempre atualizar o seu aparelho, a MIUI, o Android do seu Xiaomi Às vezes ele não vem via OTA, e aí você pode esperar 2, 3, 4 meses e não aparecer para vocês Que nem eu vou mostrar para vocês qual a versão que está no meu aqui Eu estou usando o Redmi Note 8, a versão de 2018 E o meu está nessa versão aqui, que é a 12.5.1 E a minha versão é essa daqui, você sempre tem que ficar atento a qual que é a versão aqui Está vendo? A minha é RCO Mix, que é esse Mix que significa Global, tá? Mas você tem que sempre ficar vendo isso aqui Então a minha está nessa versão aqui, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui? Você vai baixar esse aplicativo aqui, MIUI Download, tá? Para você poder fazer o processo O link dele vai estar na descrição, ou você pode ir na Google Play e digitar MIUI Download O ícone dele é desse jeito aqui, ó Mas antes disso, deixa eu mostrar para vocês Se eu vir aqui sobre o telefone E apertar aqui e colocar para procurar Ele não vai achar nada, tá vendo? Ó, estou colocando aqui, ó Não está achando nada, tá? Mas antes disso, eu vou pedir para você apertar aqui em cima Você vai apertar aqui em cima algumas vezes Até mostrar que você já adicionou algumas funções a mais, tá? Então quando você apertar nos três pontinhos, vai aparecer assim para você, tá? Mas antes disso, a gente tem que ir lá baixar a ROM Então você vai entrar aqui na MIUI Download Quando você entrar, o seu pode estar em português Então você vem aqui na roda dentada e muda aqui, ó E de novo para português E aqui você pode mudar a corzinha, todas essas coisas, tá? Entrando aqui, você pode ver que de cara Ele já vai mostrar qual que é a versão do seu aparelho, tá vendo aqui? É o meu Redmi Note 8, Jingle, uma coisa assim Então você vai apertar em cima, que entra o nomezinho seu aqui Caso o seu não apareça por aqui, você pode fazer a busca aqui E procurar por aqui, tá? Mas geralmente ele já acha de cara qual que é aqui Então eu vou apertar em cima Então eu vou apertar aqui em cima, está escrito Redmi e o nome do, o codinome do aparelho Ó, vou apertar em cima E aí vai ter várias ROMs para você aqui, tá vendo? MIUI estável MIUI ROM, não sei o que lá Beta diário O que a gente vai usar é o primeiro ali Antes que eu estou MIUI estável Você vai apertar em cima Pode ser que abra um propaganda Geralmente abre uma ou duas vezes Mas é bem de boa Então eu vou apertar em cima Depois que eu apertei em cima Ele já vai marcar para você qual que é a sua ROM, tá vendo? Ele está marcado em verdinho Por exemplo, se eu botar nesse daqui É diferente, né? Mas ele já marca para você qual que é o seu, tá vendo? Ó, RCO Mix É o mesmo que está lá Vou voltar para vocês verem, ó Aí pessoal, voltei aqui Pode ver, ó RCO Mix, tá vendo? MI XM É o mesmo que está lá Então você tem que ficar atento a isso aí Para você poder não fazer errado, tá? Então pode ver, ó Está certinho E essa aqui é a versão mais nova, tá vendo? 12.5.2.0 Então você pode fazer isso em qualquer aparelho da Xiaomi Você baixa esse aplicativo e olha Se tiver uma ROM nova vai estar lá Se for igual Por exemplo, se fosse a .1 Quer dizer que era igual Então não tinha como atualizar E aí tem outras versões aqui, tá? Vamos falar que o seu seja a China Ele vai marcar a China para você aqui Vamos falar que seja a Índia Ou que seja de Rússia Ou qualquer outro Ele vai deixar tudo marcado, tá vendo? Então assim que funciona Então você aperta em cima de qualquer a sua aqui O meu é esse daqui, tá vendo? Então eu vou apertar em cima E aí ele vai te mandar para cá Se você apertar aqui em versões antigas Ele vai mostrar todas as ROMs que tem Tá vendo? Aqui o meu está essa aqui Mas o que eu vou baixar é essa aqui, tá vendo? Ainda não é a MIUI 13, né? Mas quando sair aí você faz o mesmo esquema Então estando aqui Agora você vai apertar aqui no download, tá vendo? Vou apertar aqui Ele vai abrir já na página para você no Chrome Em qualquer lugar E vai baixar Eu já tenho esse arquivo, tá vendo? Fazer o download do arquivo de novo Eu não preciso porque eu já baixei ele Se eu apertar aqui ele vai fazer download de novo Mas eu não preciso Você vai apertar aqui em fazer download Ou ele vai fazer download automaticamente, beleza? Depois que você baixou Você pode fechar aqui Esse e esse aqui também E aí ele vai agora para qual eu preciso Vou fechar tudo aqui E aí você vai aqui na roda dentada Aperta em cima aqui nessa rodinha aqui Vai sobre o telefone Vai versão da MIUI que eu disse para você Se você não tiver habilitado aqui Aqui nos três pontinhos desse jeito Você vai apertar algumas vezes aqui, ó Até mostrar a funcionalidade adicionada, né? A mais aqui E aí você aperta aqui Lembrando, só faça esse processo Se a sua bateria estiver boa Tipo, pelo menos 50% Não vai fazer com 10% Com 15% Porque pode demorar demais E você ter problema aí Então aí depois que você fez isso Você vai apertar aqui nos três pontinhos E vai apertar em escolher pacote de atualização, tá? Aperta em cima E aí ele vai abrir assim para você E geralmente quando você baixa Vai estar em download Então você procura aqui a pasta download Apertou na pasta download O arquivo vai estar aqui, tá? Então baixa a versão certinha Tá vendo? A minha é o RCO Mix O seu tem que ser o mesmo do seu aí, tá? Não importa qual seja Mas tem que ser a mesma versão E aí marca aqui, né? Aperta em cima Depois você vai dar um OK aqui, ó Quando você fizer isso Ele vai checar Tá vendo ele checando aqui Você vai esperar ele terminar de checar para você Depois que checar Ele vai pedir para reiniciar Eu vou fazer todo o processo aqui Eu só vou cortar nas partes que demoram mais Para não ficar tão longo Tá vendo, ó Ele fez a checagem E aí ele mostrou Seu dispositivo reiniciará Automaticamente para atualizar para A versão 12.5.2 Então mesmo que não está aparecendo via auto Você pode fazer isso aqui Que é seguro, tá? Porque esse aplicativo é da própria Xiaomi Então você pode usar à vontade Sem problema nenhum Beleza? Então agora eu vou apertar aqui Em reiniciar e atualizar E ele vai fazer todo o processo para mim aqui Então eu vou apertar aqui, ó Reiniciar e atualizar E agora ele vai fazer todo o processo aqui Então vamos esperar ele terminar aqui, né? E ele já vai vir com a versão mais nova Lembra que o meu é esse aqui, ó 12.5.1, tá? E ele vai voltar com a 12.5.2 Mas se sair outras versões Você pode fazer do mesmo jeito, tá? Eu sempre atualizo assim Porque eu não gosto de ficar esperando via OTA Então se você não quer esperar via OTA Você pode fazer assim, tá? Então vamos esperar terminar aqui Aí pessoal, já acabou Acabou de instalar Agora ele vai reiniciar aqui para mim, né? Para poder voltar normalmente aí, tá bom? Então eu vou esperar fazer todo esse processo E já volto com vocês Com ele já instaladinho, bonitinho Funcionando, tá? Lembrando que esse processo deve demorar Lembrando que esse processo deve demorar uns 5 minutos Para fazer tudo, né? Por isso que você tem que ter a bateria pelo menos a uns 50% Para não ter problema aí de acabar a bateria, tá? Porque a única coisa que pode dar problema É se você deixar a bateria acabar Fora isso, dificilmente vai ter problema nenhum, tá? Então eu vou esperar aqui E já volto com vocês, com ele já Com a nova versão aí, tá? Aí pessoal, voltei aqui Já terminou, tá vendo? Então falei para você que funciona direitinho, tá? Já terminei aqui de fazer a instalação Então eu vou mostrar para vocês aqui Que já está na versão 5.2 aqui, tá? 12.5.2 Atualizado normalmente aqui, tá? De boa Então não é difícil E isso você vai fazer em todos os aparelhos, beleza? Sempre que você tiver um Xiaomi Que não está mais atualizando por ali Você sempre dá uma olhada desse jeito Que a vez tem ROM nova lá E aí você vai conseguir atualizar normalmente aí, ó Sem problema nenhum, tá vendo? Atualizou aqui, tranquilo, tá? Então é bem simples E vai funcionar na maioria dos Xiaomi Esse é o processo que você vai fazer aí, beleza? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês Se ajudou, compartilha, assina o canal se gostei E até o próximo vídeo Então, falou e fui, galera!